Bom, negada, vamos lá. Focou, 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 focou. Que é o seguinte, isso aqui é do Zé de Melo, tá? Já tá com os difusores aqui nas carcaças. Eu vou começar a fazer a montagem da calibração. As bases já estão prontas, tá? A parte de câmbio de aceleração já tá reservada lá dentro, tá ok? Depois eu vou fazer a montagem dos afogadores automáticos. Muito certinho, bonitinho, tá? E aqui, tô chamando a atenção pro seguinte. Eu já tive alguns assinantes do canal perguntando pra mim se eu não tenho tampa desse tipo pra vender. Eu tenho. A questão é a seguinte. Isso não é porque por fora é parecido que é igual, tá? Tem uma tampa pra Fusco, uma tampa pra SP2, uma tampa pro Itamar, uma tampa pra Kombi, uma tampa pra Brasília. Tudo diferente. Variante, tudo diferente. Não tem uma igual a outra. Por fora todo mundo parece, é que nem em japonês, gente. Aparece todos os nomes deles, eles são meio parecidos, mas cada um é um, tá bom? Então aqui é o seguinte. Essa tampa tá perfeita. Essa tampa aqui tá quebrada. Até teve um assinante do canal, me desculpa, eu não recordo o nome agora, que me perguntou se eu tenho uma tampa dessa pra vender. O que que acontece? T, muitas vezes eu até tenho. Só que tem que ser uma tampa idêntica a que tá quebrada aí. Não adianta eu te mandar uma de Brasília e você tem um Fusca. Funciona? Funciona, funciona, mas não vai funcionar certo. Tá? Tem muita diferença de uma tampa pra outra. Então, o que que eu recomendo fazer? A gente usa esse tipo de adaptador aqui. O que que esse adaptador faz? Ele vai encaixar no lugar onde que era pra se encaixar do filtro. Tá? E você fixa ele através de parafuso. Eu, sinceramente, não gosto de parafuso. Eu vou fazer um serviço, depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu prendo. Tá ok? Então é isso aí, ó. A gente vai fazer o serviço da tampa aqui, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar. Na sequência, a gente vai começar a montar a calibração do Zé de Melo. Tá? As bases já estão prontas. E eu quero deixar terminado esse carburador aqui, praticamente terminado hoje. Agora são 14h29. Esse aqui, do Luciano do Espírito Santo, praticamente tá pronto também. Eu só tenho que montar a calibração dele, tudo certinho. Vou até dar uma confirmada com ele, valores e tal. Porque eu ainda não... Eu falei uma média. Vamos ver, vou fazer as contas. Estando dentro dessa média, eu meto o pau e já termino. Se passar, eu entrei em contato com ele. Esse do Eric aqui. Também teve o contratempo da tampa, tá? Aqui tava com vazamento, tanto aqui quanto aqui. Eu tive que retrabalhar na retífica aqui o encaixe dos canos. E usar um adesivo super forte pra colocar esses encanamentos novamente. Então ele tá aqui em secagem, tá? Tá até lá no cantinho, quietinho ali, pra ninguém mexer. Daqui a pouco eu volto. Falou! Bom, no andamento aqui com a tampa do Virgílio, essa dica aqui é totalmente pra você não ter mais dor de cabeça, tá? Tua tampa tá quebrada. Esse adaptador você encontra em diversos locais pra vender. Tá? Com qualidade. Você vai montar ele na tampa e fazer alguns furos atravessando ele e a tampa, tá ok? E na sequência, vai colocar os arrebites pra segurar ele na posição. Certo? E com isso você consegue salvar tua tampa. Falou! Bom, gente. Tá aqui, ó. Tá? A tampa tá reaproveitada. Praticamente faz parte do carburador agora esse adaptador. Esse parafuso aqui com essa porca pode ser arrancado, jogado fora, feito o que fizer. Tá? E é isso aí, ó. Uma tampa menos jogada fora. Falou! Vamos lá, negada! Bom, seguinte. Aqui tá a carcaça do Virgílio, que tava destruída, né? Vocês devem lembrar. E aqui a gente já embutiu uma rosca licóiou pro jicle de marcha lenta, tá? E já também fez o servicinho aqui de soldagem aqui embaixo. Pra garantir que essa rosca permaneça no local por muitos e muitos anos. E eu tenho certeza que quem vai mexer é soltou nela. Então, tenho certeza que isso aqui vai ficar muito bom. Tá ok? Isso aí então, gente. Tô montando os bichos, tá? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Valeu!